Ok, então, pegamos já o nosso contato, está armazenando a variável página, e aqui agora eu posso fazer um outro if, assim pessoal, sempre que abrir um if já fecha, ok? Então, eu abri e já fechei para não ter perigo de esquecer ele aberto e assim por diante, beleza? Então, eu vou verificar se a página, tem que abrir aqui um file, deixa eu apagar aqui para ficar mais visível, um file existe, para verificar se essa variável existe, então, file existe, ok? Aqui também é um underline, pessoal, entre o file e o existe aqui, ok? Então, eu vou verificar se essa variável existe, se essa variável existe, se essa variável que contém o nome da página, ela existe na minha pasta, beleza? Então, se o file existe, o quê? Opa, aqui eu tenho que colocar aqui, né, então, dentro de aspa, porque o nome da pasta é pages barra cifrão página ponto php, que é a extensão do meu arquivo, então, ele vai entrar dentro da minha pasta pages, ok? Então, aqui está a minha pasta pages, deixa eu aumentar aqui, então, dentro da minha pasta pages vai verificar se aquele arquivo existe, ok? Então, por exemplo, se fosse contato, ele ia verificar se existe na página do contato ponto php, que é a sua extensão, ok? Então, dentro da pasta pages existe a variável que eu estou passando, por exemplo, aqui é só um exemplo, se fosse contato, tá, pessoal? Não quer dizer que é contato sempre, aqui é só um exemplo. Pode ser home, pode ser contato, pode ser galeria, aqui eu coloquei o contato como exemplo somente. Então, se existe a página, né, dentro da pasta pages, o que ele vai fazer, ele vai dar um include o underline 11, que eu já havia falado, ok? Aqui também tem o include e o 11, é um underline, pessoal, tá, é um underline aqui, ele vai verificar se essa variável vai incluir esse arquivo, qual arquivo? Está dentro da pasta pages, né, barra, cifrão página, é o nome do arquivo, sua extensão, ponto php, ok? E caso ele não exista, ó, pessoal, é esse if aqui, tá, ok? Caso ele não exista, se ele não existir, ele cai no meu else, tá? Então, se esse arquivo não existir, se esse file existir, não existir, ele vai cair no meu else, ok? E o que ele vai fazer aqui no meu else, então? Se ele não existir, ele vai dar o include, o underline, tá? Então, ali não é o espaço, é o underline 11. Ele vai incluir a pasta pages, ou o arquivo, né, desculpa, pages, barra, home, ponto php, ponto e vírgula, ok? Então, está aí, tudo funcionandinho, e caso a variável não exista, né, vamos dizer, caso eu não tenha passado nenhum parâmetro para a url, se eu não passei nenhum parâmetro para a url, então, ele cai nesse else aqui, ó, nesse fechamento aqui, ó, então, esse aqui é do if, então, eu tenho o else do if, e aqui eu tenho outro fechamento, que é desse if aqui de cima, ok? Daí, aqui eu vou colocar um outro else, caso a variável não exista, ele vai incluir, então, eu incluo o underline 11, ok? Aqui também é o underline, não se esqueça de colocar o underline, pages, barra, home, ponto php, ok? Lembrando que qualquer dúvida, manda um e-mail lá para treinigweb2.gmail.com, ok? Manda um e-mail, posta no for lá, que eu estarei respondendo as dúvidas de vocês. Então, está aí, ok, pessoal? Barra, barra, comentário aqui no php, ok? Então, vamos lá, então, vamos testar esse arquivo para ver se está tudo funcionando. Então, deixa eu voltar ao normal, ok? Vou fechar aqui, ó, voltar lá em cima, ó, contato, beleza, ó, está carregando, normal. Quando eu clico em contato, galeria, localização, não estamos passando nada, não coloquemos link, mas se eu vim aqui em cima e digitar, por exemplo, ó, contato.html, esse arquivo não existe, ele fica na página. O home, ele existe, né, mas é a página inicial, continua na página inicial, ok? Se fosse qualquer outra coisa ali em cima, ó, pode encher ele de qualquer coisa ali em cima, me dá um enter, tá, opa, ele caiu lá no Google, por causa dos espaços, tá? Isso foi por causa dos espaços, ó, se eu deixar sem espaço, dá um enter, ó, continuo na página principal, beleza? Se der um espaço, opa, se der um espaço, o Google tenta buscar aqui, o Firefox, joga lá para o Google, ó, ó, beleza? O padrão aí do Firefox. Então, voltando aqui, beleza, feito isso, nós vamos vir aqui no meu index, aqui em cima, nos meus menus, que então é o primeiro menu que eu tenho lá, então eu tenho uma div, menu, L, L, I, eu tenho um href. Ok? Nesse href aqui, ó, tem uma classe ativa, né, tem que ativar a classe ativa, quando eu clicar na galeria, tem que jogar para cá, né, já fazemos isso. Então, aqui, será home.html, porque eu quero que os meus arquivos escrevam lá em cima, home.html, galeria.html, só para ficar mais bonito, mais visível, na verdade, os arquivos não são html, são todos php, mas ele vai escrever em cima, lá na url.html. Questão de url é amgaf, vai ficar mais legal. Se não quiser, pessoal, pode deixar assim, vai funcionar, tá? Esse aqui, ó, é só um complemento, ok? Então, home.html, No galeria, aqui, ó, no href, eu escrevo galeria.html. Localização, eu coloco localização, né, não pode ter acento, ponto html. E contato, eu coloco contato.html, ok? Salvamos e testamos. Então, quando eu clico em home, ó, aparece lá em cima, home.html, galeria, localização e contato. É tudo funcionando, beleza. Tá ok? Então, é isso que eu queria fazer. Tá tudo funcionando ok. Agora, o que eu quero fazer é mudar aqui a classe ativa, né? Se ele estiver em home.html, a classe é essa aqui. Se ele estiver em galeria, a classe é essa e assim por diante, beleza? Como é que eu faço isso? Então, eu tenho uma classe chamada ativa, ok? Tá aqui a classe ativa. Eu vou tirá-la daqui por enquanto, tá ok? Ó, se eu tirá-la daqui, já está, ele fica sem o marcador do home. Ó, sem o marcador, só com o hover ali. E eu vou verificar qual página o usuário clicou, ok? Então, aqui nós vamos ter que abrir um PHP. Então, aqui eu vou abrir o PHP. PHP, abrir aqui dentro, tá? Dentro do A. Ok? O A não fechou, o A está aqui, ó. Ok? Então, dentro do A. Vou abrir um PHP e vou fazer uma comparação aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, ó, echo. Então, eu vou fazer um if aqui. Um if que eu tenho diferente aqui, que é igual àquele if que nós vimos. lá no JavaScript, ok? No JavaScript nós vimos esse if, tá? Então, aqui é a condição, entre parênteses, de que condição que eu quero. Quero verificar se essa variável pages existe ou não. e comparar ela, beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, também, ok? Vou puxar mais para cá, ó, só para vocês, vou ficar na mesma linha, só para vocês verem, beleza? Então, cifrão, get, né? Então, se, ó, pages, tá? Então, aqui é um underline também, não esqueçam. Então, se a variável existir, como é que eu sei se ela existe ou não? Pelo i7, né? Então, o i7... Então, podemos comparar se ela for vazia, né? Porque ele está no home. Caso ele for vazio ou for home, ele cai aqui. Então, vamos fazer diferente aqui, ó. Porque essa é a página inicial, né? Então, se ela vai existir... Ok, aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Apagar aqui. Então, quando você entra a primeira vez, está vazio. Não se preocupe com o erro aqui, tá? Com o errinho aqui, não é erro. É que eu não terminei lá ainda. Só para explicar aqui. Então, se é a primeira vez que você entrou, a variável não existe, tá? E se você clicar em home, clicar aqui em home, ó, a variável existe. Home.html. Mas os dois tem que ficar marcado o home, né? Quando eu clico no home, quando é vazio o home, tem que ficar marcado o clás ativo. Beleza? Então, vamos fazer assim, ó. Se pages for igual a vazio, ou... O ou é duas barrinhas reta, né? Ou... Tá? Ou o quê? O cifrão... O underline... Get... Tá? Pages for igual a home.html, tá? Então, se ele for uma condição ou outra... Deixa eu só dar um enter aqui para vocês verem como é que está ficando, ó. Então, é getPages for igual a vazio ou... GetPages for igual a home.html, O que eu faço? Interrogação, tá? Então, interrogação. Então, se ele for verdadeiro, essa condição, ele vai executar o que tem aqui. O que é que vai ter aqui? Então, entre aspas... Tá? Vamos colocar entre aspas simples, tá? Porque o class, eu coloco aspas duplas aqui no class, assim, ó. Class... Como se escreve o class normal? Class ativo. Ele for verdadeiro, aspas simples, dois pontos. Vou colocar aqui vazio, ponto e vírgula. Ok? Então, feito isso, vou puxar aqui para cima de volta. Ok? Pode deixar tudo na mesma linha, pessoal. Aqui só foi para ficar melhor. Então, getPages for igual a vazio ou getPages for igual a home.html, class ativo. Ele vai escrever class ativo. Se não, não escreve nada, fica vazio. Salvamos e atualizamos. Então, vamos ver quando ele é vazio. Ele dá um errinho. Por que ele deu esse errinho? Variáveis não inicializadas, ele não está reconhecendo o getPages. Ah, então, como é que eu posso fazer? Beleza, então, podemos fazer assim, ó. Vou fazer um reset aqui. Antes, ó, eu apaguei aqui, ó. Pessoal, está vendo que tem um sinal de igual, aspas? Abre, fechando aspas duplas. Apaga. E aqui, coloca assim, ó. Para parar aquele errinho, 6, 7. Então, estou perguntando aqui. Se a variável existe ou ela for igual a home, faça isso. Com isso, nós tiramos esse aviso aqui, ó. De variável não inicializada. Opa. Não saiu. O que aconteceu? Variável pages, linha 19, tá, tá, tá. Vamos ver aqui. Tá, 6, 7. Tá ok, tá ok. Ou, aqui ele também está comparando aqui essa outra aqui, ó, também, ó. Tá, por isso que está dando esse erro. Na verdade, não é erro. Se eu vir aqui e colocar um arroba, pessoal, antes e testar ele para esse cara aí, ó. Beleza? Porque, na verdade, não é erro, não é erro, né? Então, só, ó, tá. Então, podemos fazer assim, ó, só para, porque eu sei que não é erro, eu vou botar tudo ao normal. Eu sei que não é erro, eu poderia, na verdade, criar aqui em cima. Então, PHP, e aqui embaixo fazer as comparações. Então, né, mas como não é PHP, eu quis jogar tudo aqui e depois, mais para frente, explicar o PHP para vocês. Tá ok? Então, nós podemos fazer assim, ou fazer uma nova, um novo cara aqui em cima e deixar mais bonitinho aqui embaixo, né? Bom, vocês que sabem, ó, vocês podem colocar um arroba. Um arroba aqui, um arroba aqui na frente. Opa. Um arroba na frente de cada cifrão. Aí, ó. Tá, um arroba na frente do cifrão. Um arroba aqui. Só vai atualizar que vai fumegar a beleza aí, tá? Não vai aparecer erro, ó. Tá aqui, ó, marcado. Quando eu clico ali, ó, isso marca, quando eu clico no home, ele marca e assim por diante. Beleza? Ou podemos criar lá em cima também um PHP. Tá ok? Eu vou ficar por aqui. A próxima aula, então, eu acho que eu vou fazer lá em cima para explicar para vocês como fica mais fácil fazer um arquivo em cima e comparar aqui embaixo. Até a próxima aula.